E aí galera, bom dia, vou gravar esse vlogzinho aqui, antes da chuva, que eu vou falar nisso aí? O cara falando isso antes ou depois da chuva? Antes da chuva. Então é o seguinte, qual que é a ideia do nosso vlog de hoje? Vamos falar um pouquinho, tá, de uma moto que revolucionou o mercado das cursos brasileiras. Talvez foi uma das motos mais conhecidas aí no Brasil em termos de moto custom. Hoje não fabrica mais, mas ainda existem diversas, vamos dizer assim, centenas, né? Diria até milhares de unidades rodando aí no Brasil, que é a família da Shadow, da Honda, né? A Honda com a sua moto Shadow, que começou, chega no Brasil, a primeira Shadow que chegou no Brasil, Então o título do vlog de hoje, antes de mais nada, é o seguinte, Shadow, uma moto que tem muita história pra contar. E de certa forma, isso nos remete a um saudosismo de uma época em que as motos custom eram muito benquistas pelo público brasileiro, né? Isso foi mudando ao longo do tempo, tá começando a chover, mas eu vou gravar o vlog do mesmo jeito. Mas enfim, o que acontece na realidade é que a Shadow chega no Brasil, tá, no ano de 1983, tá? Com uma versão chamada de Shadow 500, tá? Essa Shadow 500, então, ela perdura aí pela década de 80, né? Começa a entrar no mercado nacional, né? E cair no gosto aí dos brasileiros, uma moto, quem tem hoje com certeza tá falando de uma relíquia aí, né? Nas mãos, tá? Essa Shadow 500, então, ela é substituída, tá, na década de 1990, pela Shadow que nós conhecemos como Shadow 600, tá? Essa Shadow 600, ela acabou se destacando muito no mercado brasileiro. Foi uma das motos da família mais vendidas, né? Em comparação às outras motos da família Shadow, até mesmo aquelas que não vieram para o Brasil, né? Que são aquelas com 1.100 cilindradas e etc. Então, a Shadow, ela se destacou muito, principalmente, quando comparada a motos da mesma categoria, do mesmo cilindrado, como a Vulcan, tá? E até mesmo a Virago, né? Com várias versões, aí a gente vai gravar um vídeo falando da Virago ainda, com certeza. Mas o fato é que as motos Custom, da família Shadow 600, elas se destacaram muito, tá, na venda. Tanto é que no ano de 2001, a gente teve aí um boom, tá? De explosão de vendas da Shadow 600, que chegou aí a quase 4 mil unidades vendidas no país, né? Só que, infelizmente, ao longo dos anos e o chegado de outras motocicletas no Brasil, até de outras marcas, de outros estilos, essas vendas foram caindo. E no ano de 2005, a gente teve aí um ano com menos de mil unidades vendidas. Talvez esse tenha sido o divisor de águas, para que a Honda, por exemplo, tenha abandonado ou desistido da implementação desse mercado de Customs no Brasil, né? Tendo em vista que as Shedos ainda são levadas para outros países, né? Como, por exemplo, Estados Unidos e vários países da Europa, onde ainda existe esse mercado, né? Então, era uma época que a Harley Davidson não tinha entrado com força no país ainda, né? Então, tinha todo um processo aí de venda dessas motocicletas, tá? No ano de 2006, a Honda, desesperadamente, tenta recuperar esse mercado de Shadow e traz para a linha de produção brasileira uma moto que já estava na linha nos Estados Unidos, que é a Honda Shadow 750. De certa forma, deu uma alavancada nas vendas, porque é uma moto excelente, né? Eu sou suspeito para dizer que eu tive uma durante quatro anos e, com toda certeza absoluta, eu arrisco dizer que a Honda Shadow é a Harley da Honda, porque é um tanque de guerra, né? É um tanque de guerra. Essa Shadow 750, ela veio carburada, tá? Até o ano de 2009, onde ela recebeu injeção eletrônica. Começou a mudar um pouco a moto, ela começou a se parecer um pouco mais com a Shadow 600, né? Na tentativa aí de recuperar esse mercado aí das custom. Só que a moto, ela tinha duras críticas, né? Porque ela é uma moto que, para a categoria dela, das custom, e pelo peso da moto, era inadmissível que uma moto dessa viesse sem freio a disco na roda traseira. Então, assim, várias críticas, né? Várias deficiências aí na frenagem, muito em decorrência dessa questão da ausência de freio a disco na roda traseira, ausência de freio ABS, né? Mas, mesmo assim, uma moto muito benquista, de preço excelente, tá? Que não deixava nada a desejar. Não deixa nada a desejar, em comparação com as mesmas motos da Harley-Davidson, que seriam as motos da família Softail. Porque, na realidade, a Shadow 750, ela parece uma mistura ali de Dyna com Fatboy, né? Parece uma mistura de motos da família Dyna com motos da família Softail, que seria o Fatboy. E é uma moto fantástica, uma moto extremamente agressiva, uma moto que é pau para toda a obra, não quebra a refrigeração, a água, uma moto que não esquenta, uma moto que não dá problema no motor. Se o cara mantém todo o processo ali de cuidar do motor, ela é uma moto que realmente tem muito a oferecer, tá? Então, essa moto, a partir de 2009, injetada. Produziu-se a Shadow 750 no ano de 2010, 11, 12, 13 e 14, quando a Honda finalmente desistiu, tá? De manter na linha de produção brasileira as motos da família Shadow. Foi uma perda gigante aí pro mercado motociclístico brasileiro, com certeza absoluta, né? E o que nós podemos fazer com relação a isso é só sentir o pesar, né? De não termos essas motos da família Shadow mais na linha, né? Quem tem, tem, tem que cuidar, tem que preservar as motos, porque essas aí, a não ser que haja uma mudança na concepção da empresa no futuro próximo, essas aí serão motos relíquias, né? Já são, na verdade, tô falando aí, 2014 para 2019 já são 5 anos, né? 2026 anos, né? Que deixou de produzir essas motos. Então é isso aí, galera, quis trazer nesse vlogzinho aí a importância e um pouquinho da história da moto, da Honda, Shadow, né? Só pra gente manter vivo essa ideia aí de motos custom, porque é o seguinte, eu sou força custom e eu sou mais custom. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, beleza? Temos todos uma excelente semana de segunda-feira e uma excelente viagem. E daqui a pouco eu volto. Valeu!